Você tem visto vários vídeos na internet com o uso do bicarbonato para clarear manchas de virilha, cotovelo, manchas de acne e tudo. Quer saber se realmente funciona? Sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no Canal Éclairé. Oi, gente! Canal Éclairé. Aqui é o Lucas Fustinoni. Todo dia tem vídeo de saúde, dicas de medicina para vocês. E hoje eu quero falar, então, sobre o uso do bicarbonato na pele. Tem muitos vídeos que as blogueiras falam que tem efeito clareador, que melhora bem a pele. E será que isso funciona? Será que é seguro? Vamos discutir um pouquinho, então, sobre o bicarbonato. Primeiro de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o bicarbonato. Bicarbonato é um sal. Por que ele é um sal? Porque ele é criado com a mistura de uma base com um ácido. Toda vez que é combinado um ácido com uma base resulta num sal e água. E essa substância sal, ela vai ter o seu caráter inicial. O que eu quero dizer com isso? Como o bicarbonato vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, ele vai ter um caráter básico alto. Então, ele funciona alcalinizando, então, as regiões. E por ter esse pH, então, alto, um pH ao contrário da pele, que a pele é um pouco ácida, ele pode ter, sim, um efeito abrasivo e um efeito esfoliante, ajudando, sim, a melhorar as manchas. Gente, isso pode acontecer. Mas vamos ver o outro lado da moeda. Ele também é uma substância cáustica, então, uma substância que irrita a pele, que pode estar causando lesões. Toda pele que sofre uma agressão, ela sofre inflamação. E essa inflamação pode estar deixando, como resquício, uma hiperpigmentação. É o que nós chamamos de hiperpigmentação pós-inflamação. O que acontece, principalmente, em pessoas de pele mais morena, gente. Então, se tem pele mais morena, tem que tomar cuidado com receitas caseiras. Não estou dizendo que não funcione. Estou dizendo que existem riscos por trás da utilização inadequada. Quando a pessoa utiliza uma pele mais fina, uma pele mais delgada, por exemplo, pele da região inguinal, da vulga virilha, pode estar causando mais lesões. Então, tem que tomar cuidado, gente. Então, pela característica alcalina, ele, sim, remove mesmo as células mortas, mas não de maneira adequada e, principalmente, segura. Tem que estar tomando cuidado. Nós temos um vídeo que a gente comenta sobre o efeito do bicarbonato em relação à couro cabeludo, quais são os efeitos do cabelo. Mas tem que estar ficando atentos. A gente fala sobre o vídeo do vinagre de maçã. A pele, ela reage melhor com produtos ácidos, não com produtos básicos. E o vinagre de maçã, a gente vai falar lá, que contém os alfa-hidroxiácidos, que, inclusive, são os ácidos que o médico usa no consultório para ter o efeito do peeling. Então, gente, não é que a gente seja contra as receitas. É que a gente quer trazer segurança, qualidade de vida. Não quer ver as pessoas tendo problemas com essas receitas caseiras. Tem que tomar cuidado, tá bom? Pode, sim, ser perigoso. Dá o efeito que vocês dizem, dá. Mas tem o outro lado da moeda, que é irritação, vermelhidão, que pode estar levando a inflamações e manchas difíceis de tratar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido que a gente não está criticando. A gente está levando informações científicas para você ter mais segurança nos seus atos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botão de se inscrever, que recebe todo dia os vídeos que a gente grava para você também. Segue a gente lá no Instagram e Facebook, que tem muita novidade. Meu nome é Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima!